... dizendo que eu e você também conseguimos suportar, mas há uma condição aqui para que nós viemos a suportar, a nossa fé tem que ser uma fé inabalável, a nossa fé tem que ser uma fé firmada na rocha, não na areia, a nossa dependência tem que estar sim totalmente em Deus, isso tem que ser de dentro para fora, não somente viver essa dependência de aparência, para quando o dia mau chegar, para quando as aflições chegarem, para quando uma circunstância deste tipo chegar, nós podemos suportar e saber que mesmo assim, Deus está no controle de todas as coisas, e Jó tem essa certeza, e Jó está vivendo o seu luto, então, Jó que já sofreu dois ataques, o ataque econômico, das suas finanças, e agora o ataque do luto, e agora como se não bastasse, Satanás chega diante de Deus ainda, e pede para descer e tocar na sua carne, então, o Senhor com a permissão de Deus, Satanás vem e toca na vida de Jó, agora com uma enfermidade, é o terceiro ataque, aí você imagina, já vem de uma situação, aonde perde, onde quebra a sua empresa, aonde os seus filhos todos, foram mortos, Jó agora então, acaba de enterrar os seus dez filhos, você consegue imaginar isso? Jó agora, acaba de enterrar os seus dez filhos, e agora sobrevém sobre ele, uma enfermidade, que vai lhe abrir chagas feridas em todo o seu corpo, a Bíblia vai dizer, desde a planta do seu pé, até o topo de sua cabeça, Jó é tomado por úlceras, e essas feridas agora, são expostas na vida de Jó, e a Bíblia vai dizer que Jó não aguenta a coceira, não aguenta a dor, e Jó está sentado, entre as cinzas da sua desolação, daquilo que tudo perdeu, Jó está sentado no meio daquelas cinzas, ele pega um caco de telha, a Bíblia vai dizer, para coçar, para retirar aquelas feridas, feridas horríveis, que corriam pus de dentro delas, imagina a situação, no meio da cinza, da sua desolação, no meio do luto, agora Jó sofre um ataque, com uma terrível enfermidade, traz para nós agora, neste tempo que nós estamos vivendo, quantas pessoas nós conhecemos, que perderam seus empregos, que estão passando pelo momento de luto, e que além de tudo agora, estão também passando por esta enfermidade em sua vida, como é possível resistir, como é possível suportar, como isso é possível para um ser humano comum, de carne e osso, e daí eu entendo, que isso só é possível passar, quem está afirmada com o Senhor, aí muitos de vocês podem estar pensando agora, neste momento, nossa, mas é uma palavra totalmente, exagerada, de repente, para a situação, não, não é exagerada, não é exagerada, se nós trouxermos o livro de Jó, para a situação, para o caos econômico, para esta enfermidade, e para o momento de luto que nós estamos vivendo hoje, ela se encaixa direitinho para este tempo, e tem muitas pessoas, talvez eu e você não estamos passando, mas tem muitas pessoas passando, por esse tipo de situação, pessoas que perderam seus empregos, perderam seus entes queridos, e agora tem que lidar com essa enfermidade ainda, como é possível? Eu quero dizer para você, que o mundo está entrando em colapso, colapso financeiro, na enfermidade, na saúde, mas o pior colapso que o mundo está entrando, é no mundo espiritual, porque o homem não consegue ver, o homem não consegue distinguir o que está acontecendo, o homem não tem autoridade sobre o que está acontecendo, se ele tivesse autoridade sobre o que está acontecendo, com certeza já seria dado um fim, mas ninguém consegue descobrir a origem, ninguém consegue cessar esta pandemia que está aí, e me faz crer, que sim, há uma ação maligna, nesta pandemia, mas com a permissão de Deus, Deus então aqui neste momento, está provando a vida de Jó, está provando a fé de Jó, da mesma maneira que neste momento nós estamos vivendo, Deus está provando a minha e a sua fé, nós conhecemos irmãos em Cristo, que de repente poderiam estar aqui esta noite, mas que não passaram nem perto por uma aprovação, ou outra dessas, e que neste momento simplesmente, se resguardaram, ou saíram da presença de Deus, pararam de fazer a obra de Deus, apenas por passar um ventinho contrário contra eles, essa fé é uma fé que não é firmada, essa fé é uma fé falsa, essa fé é uma fé de aparência, a fé verdadeira é aquela fé que gera frutos, é aquela fé que sabe que Jesus jamais prometeu ausência de aflição, jamais prometeu ausência de problema, mas Ele prometeu que estaria conosco, até que Ele viesse e buscasse a igreja, e que não importa o que aconteça, Deus está no controle de tudo, que nada acontece se não for pela permissão de Deus, e esta tem que ser a nossa fé, a nossa fé tem que ser firmada, exatamente, exclusivamente, na Palavra do Senhor, nós precisamos nos achegar mais, hoje de manhã ainda, estávamos aqui, numa consagração, uma bênção de Deus, tinha mais pessoas do que tem agora, a consagração hoje de manhã, eu quero dizer para você que está em casa, não me leva mal, não fica bravo comigo não, mas eu me entristeço de ver, que a casa de Deus poderia ter muito mais gente, essa noite aqui, esses bancos poderiam estar lotados, para muitos que muitas vezes subiram nesse altar, pegaram esse microfone, pregaram a Palavra, louvaram ao Senhor, oraram por enfermidades, muitos receberam através de suas vidas, e que hoje estão parados, que hoje não acham força, para voltar a fazer a obra de Deus, que hoje não acham força, para vir adorar a Deus, e reconhecer que o Senhor é soberano, sobre todas as coisas, e que assim como Ele permitiu, essa circunstância, no estralar de dedo, Ele pode cessar, e tudo se acabar, e é essa fé que o Senhor espera de nós, mas Jó aqui então, sofre o terceiro ataque, que é através dessa enfermidade, e agora, Jó vai sofrer o quarto ataque, a sua mulher, vendo aquela situação, não consegue, acreditar nos que está acontecendo, e de repente, a sua fé também, não é suficiente, para aguentar aquela pressão, e suportar, passar por aquela situação, e ela chega diante de Jó, e diz, porquê que você não abalçoa, esse teu Deus, e morre? no momento, em que mais Jó precisava, da sua adjutora, da pessoa, que estava ali do seu lado, nos tempos de bonança, nos tempos de fartura, nos tempos de alegria, agora, num momento, de extrema necessidade, aonde Jó precisava, da sua esposa do seu lado, para consolá-lo, para orientá-lo, para passar com ele, aquela situação, a sua ação, chegar junto dele, não, Jó se vê sozinho, mas, Jó diz para ela, você fala, como uma insensata, aceitaremos, o bem dado, por Deus, e não o mal, e a Bíblia, vai declarar, e em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios, Jó continuava, se mantendo firme, mesmo passando, perdendo as suas economias, passando pelo momento de luto, perdendo os seus dez filhos, passando por uma enfermidade, agora no seu físico, agora, a esposa de Jó, vem, e o amaldiçoa, eu fico imaginando, neste momento, que nós estamos passando, trazendo para as nossas vidas, muitas vezes, nós contamos, com aquela pessoa, que está ao nosso lado, para num momento difícil, nós podemos contar, nós podemos nos ombriar, nós podemos, realmente chegar e, ouvir uma palavra de consolo, ouvir uma palavra de força, de esperança, e neste momento, muitas vezes, essa pessoa, não vai suportar, aquela situação, e isso eu vou dizer para você, é extremamente normal, porque nem todos, conseguem alcançar, o mesmo nível de fé, que o outro, mas isso não deve ser, imputado, culpa a Deus também, porque Jó está dizendo, até nisso, até aqui Jó, não pecou, porque a busca, pelo Senhor, tem que ser individual, a busca pelo Senhor, tem que ser, de cada um, se é possível, eu chegar, diante de Deus, e aumentar a minha fé, através da palavra, através da oração, através da consagração, buscando santidade, para outra pessoa, também é possível, mas muitas vezes, não vai depender de mim, não vai depender de você, vai depender exclusivamente, da pessoa, e hoje em dia, nós vemos aqui, no nosso meio, muitas vezes, isso estou trazendo aqui, para a esposa, mas pode ser, para o marido, ou um companheiro, ou um namorado, ou namorada, aquela pessoa, de intimidade, a Bíblia aqui, está falando, neste momento, da pessoa, de intimidade, de Jó, que neste caso, era sua esposa, e o casal, é muito importante, neste momento, de dificuldade, que nós estamos passando, tem que haver entendimento, entre o casal, tem que caminhar junto, tem que seguir, levando a sua família, a sua casa, mantendo, a mesma fé, com a mesma, intensidade, aqui nós vamos ver, que neste momento, quando Jó precisou, a sua mulher, não tinha o mesmo nível, de fé, do que a dele, sabe porquê, isso aqui acontece, muitas vezes, porque no tempo, da bonança, no tempo da fartura, no tempo da alegria, muitas vezes, a gente não busca a Deus, pastor Filipe, a gente só busca a Deus, muitas vezes, no momento de dificuldade, no momento da aflição, porque quando as coisas, estão boas, quando está tudo bem, nós esquecemos, pastor Paulo, de buscar a Deus, nós vamos buscar, qualquer coisa, nós vamos buscar, os nossos prazeres, nós vamos buscar, o nosso querer, nós vamos buscar, fazer as nossas coisas, que nos trazem, prazer para a nossa carne, mas eu vou te falar, uma coisa, como é bom, quando um casal, se ajoelha junto, para buscar o Senhor, não existe coisa melhor, e o Senhor, está falando, através dessa palavra, essa noite, de repente, para casal, para famílias, que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, comece a andar, diante da palavra de Deus, comece a buscar, mais de Deus, porque os tempos maus, estão aí, e é necessário, é necessário, que a família, neste momento, esteja firmada, na rocha, como o pastor Fernando Luz, pregou aqui, hoje da manhã, porque quando vier a tempestade, quando vier os dias maus, se essa família, não tiver firmada, certamente, não vai suportar, e a casa, vai ruir, foi o que aconteceu aqui, no momento, onde Jó, mais precisava, da sua esposa, agora, Jó se vê sozinho, para lutar, e aqui está, o quarto ataque, a sua mulher, amaldiçoa, como se não bastasse, agora, vem o quinto ataque, Jó, recebe, os seus três amigos, e a Bíblia, vai dizer, que ele, ele faz, bildade, e zoar, estes, souberam, o que havia acontecido, com Jó, e foram vê-lo, quando chegaram lá, e viram toda aquela situação, começaram a chorar, naquele momento, rasgaram suas vestes, colocaram terra, sobre suas cabeças, em sinal, de luto, por seus amigos, até ali, quando chegaram, e viram aquela situação, se comoveram, com a situação de Jó, e muitas vezes, nossos amigos, aqueles que nós temos, por amigos, vai ser assim, naquele primeiro momento, quando vê a nossa situação, eles até vão dizer, estamos juntos, pastor Felipe, nesse primeiro momento, a gente está junto, mas a Bíblia, vai continuar dizendo, que quando seus amigos, chegam, eles ficam, sete dias, e sete noites, ao redor de Jó, sem falar, uma palavra, somente, olhando Jó, e Jó também, não falava nada, eu vou dizer para você, tem certos amigos, que é melhor, que a gente, que a gente prefere mesmo, que fique de boca fechada, ter certas, é irmãos, a Bíblia que está dizendo, não é eu, está escrito, ficaram sete dias ali, sem falar nada, e Jó também, sem falar nada, porque Jó sabia, Jó tinha certeza, no seu coração, que tudo aquilo, que ele estava passando, seria, pelo tempo determinado, que aquilo ali, não duraria, para todos os tempos, que ele sabia, que Deus estava, no controle da vida dele, porque a fé de Jó, ainda que, era inabalável, então a Bíblia vai dizer, que daqui a pouco, depois desses sete dias, os seus amigos, resolveram então, a quebrar ao silêncio, e a começar a falar, e neste momento, vendo a situação de Jó, tentavam justificar, aquela situação, tentando imputar, alguma culpa a Jó, tipo, você está assim, porque você adulterou, você está assim, porque você pecou, você está assim, porque você adquiriu, os seus campos, em cima dos órfãos, e das viúvas, e ali os amigos, começaram a despejar, sobre Jó, então, Jó sofre, esse quinto ataque, e eu trago, para nossas vidas agora, exatamente, o que eu falei antes, será que as nossas amizades, são verdadeiras, para quando chegar, no tempo, que a gente mais precisa, no tempo de aflição, aquele que falou contigo, eu estou junto contigo, mas estava junto contigo, somente no churrasco, e agora, quando é para comer, o ovo frito, ele salta fora, esse é o tipo de amizade, com quem você tem se aconselhado, com quem você tem contado, seus sonhos, seus projetos, com quem você tem sentado, a sua mesa, para quem você tem, aberto a porta, de sua casa, será que essas amizades, realmente, são amizades, que te edificam, que te ajudam, a crescer na fé, são amizades, que realmente, você pode confiar, no momento de dificuldade, que você sabe, que aquele amigo, aquela amiga, realmente, vai estar ali, ou vai ser aquela amizade, que naquele primeiro momento, toma um choque, quando vê aquela situação, até se compadece, chora contigo, mas daqui a pouco, começa a maquinar, na sua cabeça, que algo de errado, está acontecendo, porque você pecou, ou porque você fez, alguma coisa, são pessoas, que não entendem, muitas vezes, o propósito de Deus, na sua vida, são pessoas, muitas vezes, que não vão entender, o trabalhar de Deus, na sua vida, e vão achar, alguma coisa, para justificar, o momento, que você está dizendo, mas eu quero dizer, para você, que quem te justifica, é o Senhor, quem cuida da tua vida, é o Senhor, que se o Senhor, te colocou, nessa aprovação, Ele também é Deus, para te tirar, no tempo oportuno, e que tudo é necessário, que nós passamos, quando nós viemos a Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que ter o entendimento, que nós não viemos, buscar num caixa eletrônico, nós não viemos, buscar finanças, nós não viemos, buscar coisas materiais, coisas terrenas, que vão ficar, neste mundo, não, nós viemos buscar, aquele que deu a vida por nós, e que nos garante a vida eterna, que nos garante a salvação, e Jó vai declarar isso aqui, eu encontrei isso aqui, na Bíblia, e Jó declara, porque Jó sabia, que não importava, o que ele estava passando, mas Jó sabia, que ele queria ver Deus, ele ansiava, a ver, Deus, aleluia, então Jó sofrendo, esses cinco ataques, Jó, chega diante de Deus, no capítulo 3, e Jó vai amaldiçoar, o dia do seu nascimento, mas veja bem, Jó em nenhum momento, amaldiçoou a Deus, ele está amaldiçoando, a sua própria vida, por tudo aquilo, que ele está passando, mas Jó chega, diante de Deus, e se lamenta, ele, olha só, depois disso, Jó abriu a boca, e amaldiçoou, o dia do seu nascimento, dizendo, pereça o dia, do meu nascimento, e a noite, em que disse, nasceu, o menino, amém, e vai continuar ali, dizendo, que Jó vai declarar para Deus, porquê que não me mataste, no ventre da minha mãe, porquê que não secaste, o leite nos peitos da minha mãe, para que eu morresse de fome, e ali Jó começa a se lamentar, Jó começa a se lamentar, e você sabe, qual foi a resposta de Deus? O silêncio, a resposta de Deus, foi o silêncio, você sabe porquê? porquê Deus não se move, por lamentação, Deus não se move, por hashtag, magoadinho, Deus não se move, porque você está tristinho, não, Deus se move, pela tua obediência, Deus se move, pela tua fé, o que move, a mão de Deus, ao teu favor, é a tua fé, é a tua obediência, é você declarar para ele, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti, a Bíblia vai dizer, do que que tem que se lamentar o homem, a não ser dos seus pecados? mas lá no capítulo, trinta e oito, Deus vai responder a Jó, sabe como é que Deus responde a Jó? com pergunta, Deus responde a Jó, pastor Felipe, com setenta perguntas, Deus está perdoando Jó, pela sua lamentação, porque o Senhor, entende o momento que tu está passando, Ele sabe que muitas vezes, é difícil a gente suportar a aprovação, mas Ele conhece, a intenção do teu coração, e Deus vai perguntar para Jó então, estava tu no dia que eu criei todas as coisas? Estava tu no dia que eu lancei os firmamentos, da terra? Estava tu no dia que eu criei os mares, o dia que eu coloquei as estrelas no céu? Tipo assim, porventura foi tu que me deu ordem, para que eu colocasse as estrelas lá? Porventura foi tu que me deu ordem, para que eu limitasse o mar? Porventura foi tu que me deu ordem, para estabelecer a terra, as montanhas, e fazer todas as coisas que nela habitam? Jó ali reconhece a sua pequenez, a sua insignificância, Jó ali reconhece, que o Senhor é maior que todas as coisas, e que não importa o que aconteça, não importa o que Ele faça, Ele continua no controle de todas as coisas, porque veja bem, no capítulo 42, no versículo 2, olha só, o que Jó irá dizer, quando Jó entende, que o Senhor está no controle de tudo, Jó dá um brado, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos, podem ser frustrados, é o que o Senhor veio dizer aqui esta noite, pare de murmurar, pare de lamentar, pare de questionar, pare de dar ordem a Deus, porque Deus é Deus, e todas as coisas estão no controle de suas mãos, a minha vida, a sua vida, a minha família, a tua família, o teu trabalho, as tuas finanças, a tua economia, a tua saúde, tudo está no controle de Deus, mas parece que as vezes, Deus tem que dar uma chacoalhada no mundo, como deu agora com essa pandemia, para que nós viéssemos entender, o significado deste versículo, é muito grande isso aqui, mas o problema é que muitas vezes, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, e Deus não aceita a ser mandado, Ele é Deus, Ele fez todas as coisas por Ele mesmo, ninguém deu ordem para Deus para fazer nada, e a Bíblia vai dizer, que Deus me conhece, Deus te conhece de tal maneira, que Ele sabe quantos fios de cabelo, cada um de nós tem na cabeça, e se um cai, Ele sabe, você não sabe, mas Ele sabe, então como é que nós não vamos depender, de um Deus desses, nós precisamos entender, nós precisamos tomar uma posição de vez, igreja, nós precisamos se colocar, nas mãos de Deus, e nos entregar totalmente para Ele, nós precisamos ser obediente a Sua Palavra, nós precisamos entender, que o Espírito Santo, quer nos guiar, sempre em águas tranquilas, num caminho melhor, como eu já falei aqui, o Senhor não nos prometeu, a ausência de aflição, a ausência de problema, mas Ele nos prometeu, que estaria conosco, que passaria conosco, mas a nossa confiança, tem que estar no Senhor, e a Bíblia vai nos dizer mais, que esses mesmos, esses mesmo amigos de Jó, que vieram e lhe acusaram, lhe apontaram, foram, ganharam, tiveram misericórdia da parte de Deus, porque tudo isso, que eles imputaram a Jó, na verdade o Senhor, não havia mandado lhes falar, mas Deus teve misericórdia, da vida deles, o Senhor dá uma ordem, para os seus amigos, e aqui eu quero falar irmãos, eu já vi muitos pregarem, e é verdade, que, Deus mudou a história de Jó, quando esse, orava pelos seus amigos, mas houve uma ordenança antes, Jó pega os seus três amigos, e diz, pega sete terneiro, bem cevado, e vá até meu servo Jó, e lá, sacrifica, e o meu servo, vai orar por vocês, eles foram obedientes, e fizeram como Deus falou, e foram diante de Jó, e Jó naquele momento, então, ora pelos seus amigos, e a Bíblia vai dizer, que após Jó, orar pelos seus amigos, o Senhor, restitui, em dobro, tudo aquilo, que Jó, havia perdido, nós podemos trazer para nós, nesse tempo de hoje, que nós estamos vivendo, que a obediência, é que move a mão de Deus, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, e nós temos que temer a esse Deus, não ter medo, temer, temer, é entender, que nós dependemos, de um Deus, que move, céu e a terra, ao meu favor, ao teu favor, é um Deus que me ama, é um Deus que te ama, ao ponto, de enviar o seu único filho, para que desse a vida, por nós no Calvário, é um Deus, que se move, pela obediência, é um Deus, que se move, pela santidade, é um Deus, que se move, para aqueles, que ouvem, que praticam, a palavra dele, porque ele é um Deus, que zela, pela sua palavra, e Deus aqui, se moveu, pelos seus amigos, e pela vida de Jó, pela obediência, e Deus, está nos chamando, a obediência, essa noite, Deus está nos chamando, ao arrependimento, esta noite, Deus está nos chamando, para ter uma intimidade, com Ele, essa noite, mas, dessas cinco, provações, que Jó passou, talvez, aqui, a parte do luto, seria uma da parte, que mais nos choca, nós, como pais, mães, de família, temos nossos filhos, e seria algo, terrível, se algo acontecesse, com eles, e eu fiquei, meditando nessa palavra, disse, meu Deus, como é possível, isso acontecer, e a pessoa, resistir, eu sigo, o missionário, ele é chileno, e eu estava lendo, uma postagem dele, ele faz missão, no Paquistão, numa cidade, num país, que, eles fazem, horrores, com o cristão, queimam, em praça pública, estrupam, as mulheres cristã, degolam, crianças cristã, matam, homens, crucificado, queimado, decapitado, de várias formas, e isto, a mídia, não mostra, isto, a gente não vai ver, na televisão, e muito menos, tu vai pesquisar, numa rede social, isso não vai aparecer, a perseguição, aos cristãos, e eu quero ler, um relato aqui, para você, de algo, que acontece sim, isso não é uma fábula, a palavra de Deus, ela é verdade, e se ela está aqui, é porque nós estamos, sujeitos, a passar por isso aqui, e eu quero ler, o relato, desse missionário, que se chama, Chileno Vergara, de origem chilena, mas ele é brasileiro, e faz missão, faz missão no Paquistão, olha só, ele chegou, numa situação, ele chegou, numa comunidade, e ele se deparou, com esta situação, e eu quero que você escute, ele começa dizendo, preciso me converter, encontrei uma mulher, na rua, ela chorava, diferente, parece que chorava, de alma, era uma mãe, que tinha perdido, dez, de seus filhos, num atentado, terrorista, no Paquistão, os terroristas, pularam, com bombas, amarradas, no corpo, dentro da igreja, onde as crianças, louvavam, a Deus, pernas, mãos, e pedaços de carne, foram espalhados, nas paredes, o pior disso, é você tentar, procurar os seus filhos, no meio deste cenário, ela aponta, para a parede, onde as fotos, dos mártires, incluindo suas crianças, estavam penduradas, o mais triste, que na mesma parede, ainda haviam buracos, feitos pelo impacto, da bomba, após isso, ela me diz, que continua firme, e crendo, e que continua crente, daí ele pergunta, para aí, como assim, o missionário, acostumado, a ver horrores, ele se pergunta, pera, como assim, como essa mulher, continua crente, como essa mulher, continua adorando, como essa mulher, continua glorificando, mas ela diz, que continua, crendo, no meio das dúvidas, ouvindo ela, não paro de pensar, que preciso me converter, sério, preciso me converter, da minha fé, misturada, com autoajuda, preciso me converter, de meu cristianismo, meia boca, preciso me converter mesmo, olhando para ela, penso, que preciso me arrepender, do meu arrependimento, superficial, ou seja, de aparências, olhando para ela, aprendo, que um verdadeiro crente, vive num contínuo arrependimento, que um verdadeiro, avança no meio, das dúvidas, das mazelas, da vida, crendo, e você, igreja, continua, crendo, e avançando, no meio das dúvidas, ou você está estagnado? Silêncio, choca, choca né? Essa é a realidade, isso não é peso para a igreja, isso é uma verdade, é palavra, Mateus 10, 37, 37, 38, enquanto a Gabi vai achando, eu encontrei, essa passagem na Bíblia, olha só, o que essa mulher está exercendo, o que está escrito, na palavra de Deus, e é que eu e você, precisamos exercer, quem ama seu pai ou sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, quem ama seu filho, ou sua filha, mais do que a mim, mas do que a minha mãe, antes do que a minha mãe, me ama eu e eu,